2 3 Gente, tá de sacanagem Vocês passei 2 Porque do nada é pauso É Deus Tenha mais calma, né, jogo Tenha mais calma Gente, bora jogar esse jogo Bora Gente, quando está lá Eu conselho pra vocês, tá? Pronto, gente Espero que vocês não tenham visto Gente Gente, lá Gente, já instalou aqui a hora de coisar Aqui em cima Oh, não deu Deu nada Ah, galera Eu acho que eu errei uma coisa Essa madeira deveria ser a madeira da selva Tá, olha... Ah, eu não sei, gente Ah Legal que dá pra... O legal que quando... O legal que se eu errar O legal que se eu errar O legal que se eu errar Eu descobri que tem um negócio Medo de tudo E agora Vamos pra frente Vai pra frente Ah, não Não, tô pro lado errado Meu Deus E eu acho que eu vou querer este Gente, olha isso Legal Gente, eu tenho este negócio aqui, né? Se você não sabe, é bem legal Gente Só tô um pouco resfriado, né? Olha, vai quebrar a casa Quebrar a casa Deixa consertar ela Peraí Tá, gente Gente Se você acabar errando Você pode Ui Diga aí nos comentários É que o negócio tá mirando ali atrás Que coisa esquisita É a bússola como sempre É pra ter o controle da câmera Peraí Essa casa estranha Aqui é Quando é noite E eu vou encher De minas submarinas Aqui atrás E vão sair da casa A mulher Ela tá estacionando Vamos ver Cadê as minas Que eu coloquei Não, elas são essas aí Que são minas Só nessas minas Elas não podem Nossa Isso é muito lindo É só ficar arrastando assim, ó Como louco Minas e sistemas de defesa Minam, minam, minam Peraí Vamos jogar o que eu jogo Muito bem Se você quer Eu jogue mais Porque eu não sei O que eu jogo agora Então comente, tá? Comente Tá Shaft Olha só AIN 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 AIN